Posso falar uma coisa importante? Ah, lógico, lógico. Desculpa, Edu. Ah, vamos começar o chocolate, Edu. O que eu faço? Eu dissolvo o cacau na manteiga. Já ligado. Porque assim ele não fica aquelas pelotinhas de cacau. Perfeito. E é melhor fazer o cacau? Eu uso cacau. Cacau 100%, com aquele sabor forte do chocolate mesmo. Perfeito. E de doce a gente já tem aí o leite condensado, não precisa mais. Aqui quanto mais ou menos? Eu coloquei... Só até dissolver, você tá... Ah, de quantidade? Uma colher de sopa mais ou menos de manteiga. Tem uma colher de sopa de manteiga e duas de cacau. Perfeito. Rasinhas, ó. Olha lá. Dissolve e é cacau mesmo, olha a cor dele. É cacau mesmo, lindão. Agora a gente pode pôr os outros ingredientes. Ó, você aqui, não é nada contra, mas assim, muitas vezes você só tem em casa o achocolatado, o achocolatado tem muito açúcar. E aí você vai usar uma quantidade muito maior que essas duas colheres de sopa. É, e aí ele fica mais doce e menos escuro, sabe? Aquela cor bonita de... E também tem a questão da economia, não é? Porque... Sim, aqui foi, imagina, duas colheres de sopa já dá toda essa cor. Essa cor e esse aroma, o sabor, né? A gente não faz a conta em casa, eu uso o achocolatado achando que o chocolate é mais caro, mas só que você usa seis colheres de sopa. Exatamente. Ó, pode por esse? Aí a gente mistura, pode, lógico. Aí creme de leite. Ai, gente, eu tô de suchefe do Edu, amei. Nada, não, tô só te ajudando aqui. Amei, amei. Tô só ajudando, meu. Nada, é isso. Eu quero fazer direitinho aqui pra poder ter a minha cota. Gente, quando cozinha, faz as coisas, eu não sei, eu gosto de tirar um pouquinho pra fazer aqui. Ah, mas agora que o cacau já dissolveu, pode voltar. Não, já, e agora ele vai concentrar, vai ficar mais escuro. Perfeito. Porque esse é ele pronto, ó. Perfeito. Vem. E aqui? Aqui já tá pronto. É a gente misturar. Então, quando você fala que é recheado, é esse o recheio, além do outro recheio. Exato. Além do chocolate picado, não é? A partir do que você tá me mostrando, você já pode vender esse daqui como duplo recheio. Não, é maravilhoso, sim. E os custos também, se quiser depois passar pro pessoal, também do recheado. E vocês vão ver que o custo do recheado, do jeito que eu faço, é muito parecido com o outro. Porque eu tiro o chocolate da massa e põe o... Então acaba equilibrando no teu custo pra não ficar tão alto. Isso é bom até pra você nivelar o valor. E pra poder, às vezes, vender... Posso deixar só pra você misturar? Posso. Porque, ó, esse aqui você vai ensinar a rechear. Isso. Gente, presta atenção, que eu vou ensinar pra vocês a técnica Vivian Feldman. É, que é o do... Pra rechear os cookies, que eu vou pôr o brigadeiro, que já tá o brigadeiro frio, né? Tá. Porque aqui, gente, não tem enrolação, não tem... Aqui eu tô pegando só, lembra que eu... Não tem enrolação no sentido de... Enrolação assim. Opiar. Não perde tempo, não perde espaço, porque às vezes o pessoal fica toda hora... Congela recheio, amazona e tal. Não, vamos... E se concentra. Não, eu peguei bastante só pra mostrar. Ah, mas eu vou usar... Acredite... Ah, tá bom. Acredite se você quiser. O cookies recheado é mais barato que o outro. É um pouquinho, né? É pouquinho. É. Mas é mais barato. Porque é um brigadeiro bem em conta que eu faço também, por conta do cacau. Perfeito. Então, ó, seguinte, gente, eu tô com a minha bolinha de cookie aqui. Tá. Eu vou começar tirando um cucuruti, eu brinco, um pedacinho. Um pedacinho. Esse pedacinho, eu abro na minha mão assim, ó. Perfeito. Tipo um hamburguinho. Uma tampinha, tá? Vou deixar ele aqui. Tá. Esse outro... Que é o maiorzinho. Eu só dou uma apertadinha. Pra ter o recheio. E aí, eu costumo usar a colher medidora, porque eu acho mais fácil. Esse raspa, ela assim? Exato. Perfeito. Aperta e solta algumas vezes. Aí, olha esse brigadeiro. Até parece. É. Incrível. Ó, que legal. Ó, que lindinho. Tá? Perfeito. Agora, você vem com a sua tampinha, cobre e pronto. Tá recheado. Não tem que congelar o recheio, depois vir com isso, com aquilo. Não, tá pronto. Não, ó, presta atenção. A gente fez a massa, a gente pôs no freezer pra chegar na temperatura que você queria. Só pra eu poder manipular aqui, sem estar tão pegajosa. Não pode assar ainda. Agora congela. Agora congela. Igual o outro. Duro pedra. Mas é importante isso, tá bom? Esses aqui são os congelados recheados. Ah, perfeito. Então esses são igual aquele ali que eu acabei de fazer, mas já estão... Congelado. Tem que sempre assar desse jeito. Congelado. Ou seja, você faz, deixa semi-congelado, vamos dizer, de uma forma que você possa manusear ainda mais firme. A massa só deixa fresca o suficiente pra você exatamente conseguir manipular. Perfeito. Tá ali que eu coloquei o... Tá vendo? Ah, tá procurando uma forminha. Vamos colocar esse recheado pra assar? Lógico. Porque daí a gente tira outro, né? Com certeza. Ah, não tenha dúvida. Esse negocinho preto. Tem alguma forma que é ideal pra assar? Não tem forma ideal, mas se você quer cookies douradinhos, quando ela é baixinha, é melhor. Por exemplo, eu posso colocar isso aqui? Pode. Eu vou explicar isso aqui já, o que que é também. Isso aqui chama folha antiaderente. O pessoal encontra em qualquer loja especializada na internet. Eu gosto muito porque é bom, é lavável. É forneável e lavável. Então você não fica perdendo dinheiro com o papel manteiga que toda vez joga fora. Perfeito. Mas não tem papel manteiga, como a gente assou os outros, tá tudo certo. Então, ó, esse aqui... Bom, eu vou deixar ele aqui porque ele tá... Vamos assar tudo, tudo. Vamos, não tem erro. E esses que estão congelados. Mesma coisa, vamos pôr no forno e... Perfeito. Ó, vamos assar esses aqui. Então, esses aqui não tá congelado. Só o que a gente fez agora que não tá. Os outros três estão. Esse aqui tá recheado? Tá, eu vou colocar o que fiz aqui. Ah, legal. Vamos mostrar porque daí é tipo, o certo e o errado... Ao vivo, é isso. Ao vivo. A gente corre o risco. Ó, aí quanto tempo ele vai ficar aqui? Igual o outro. Eu acho que devo o quê? Um 10 minutos, mais ou menos? 10 minutinhos. Por aí. Avisa, por favor. Alguém contabiliza nosso tempo, por favor. A gente sente o cheiro também, Kev. Ó, perfeito. Ótimo. Você que tá acompanhando a gente, faça e venda especial cookies com a Vivian Feldman, que é espetacular. É uma didática... Eu tô falando sério, você tá rindo? Eu tô falando de coração. Eu tô achando o máximo. Porque tem uma didática espetacular pra explicar, pra você entender. A gente já fez o cookie clássico. Isso. É, custo dele, total, com água, luz, gás, 54,05, individual. Isso tudo. Já com embalagem, isso é o que ela fez. Se você fizer com uma outra embalagem, você tem que calcular. Custo por cookie, 2,25. Sugestão de venda, 9 reais. Ou seja, você tem margem pra fazer. Presta atenção sempre. É o mínimo, tá? Isso pra você... Clébão, você que é um bom comprador, você compraria por 9 reais? Você pagava 15, se eu te conheço. Ó, ó. Ó o tá. Onde recheio? Já tá de olho. Já vai no de brigadeiro. Ó, tirei do forno os recheados. Perfeito. Coloquei aqui. A gente tem que esperar, porque senão vai melecato pra abrir. Esse é o que a gente assou, que não congelou. Tá vendo como ele fica também meio... Não fica tão bonitinho. Ele fica diferente. É. Mas... Seguinte. Ah, fala. Em volta dele, ele fica... Quase queima, você vê? Porque ele fica muito... É, ele fica mais chapadinho. Então assim, ó. Dá pra fazer? Dá. Mas se você pode fazer melhor, faça melhor. É. Não é? Fora que aquilo que eu falei. O melhor jeito de você ganhar dinheiro com os cookies, gente, é tendo congelado. Porque você faz a sua produção quando você pode. Perfeito. Você tem um tempo hoje ou amanhã e tal, faz, congela tudo. Aí você divulga. Na hora que vender, já tá pronto, põe no forno. A Vivian tem um ateliê escola e ela dá todos esses truques pra você que, assim... Que quer transformar a sua cozinha em um negócio de confeitaria. E uma coisa importante, você que vai investir o seu dinheiro, você investe de maneira certa. Exatamente. Esse a gente vai... Isso aqui a gente tem o que a gente assou hoje, o clássico, que foi aquele que você degustou, só que frio. Que você chama sem recheio, mas tem bastante. É. E esse é o com brigadeiro dentro. Perfeito. Aí a gente podia abrir os dois pra ver. Então vou abrir o clássico. Só me fala pra onde. Pode abrir. É aqui mesmo. Aí, aí. Ah, ó lá. Então esse, importante, casquinha fora e cremosidade dentro, ó lá. Ó. Olha que perfeição. Olha o brilho do chocolate que fica dentro. Exato. Agora você que tá achando que tá cheio de recheio... Vou por assim, ó. Ó o outro agora. Agora o outro. Agora o outro recheado. Vamos ver a surpresa. Olha lá. Esse é o que tem brigadeiro, ó. Olha isso. Meu Deus do céu, Tutu. É o produto certo pra você sair da dieta, né? Já que é pra... É, se é pra sair da dieta, igual eu... Já vai com categoria. Agora não faça sozinho, porque senão você vai comer a produção, vai dar prejuízo.